Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFocos e mais um vídeo no canal falando ainda de CIAP, né? Que já estamos na primeira convocação do concurso C208, na qual teremos ainda duas e terceiras convocações. E tema de hoje é falando sobre a cerimônia de pós que vai acontecer aí no dia de março. E as informações para as pessoas que tomaram posse. Além disso, ontem foi publicado isso no site lá do CIAP, né? Que eles chamam, né? Mas teve retificação, ou seja, não bastasse a falta de informações ao longo de quase três meses, quase dois meses, e eles ainda tem que retificar. Ou seja, quem tá vindo de fora tá lascado. Desculpa. Então o tema do vídeo é esse, mas antes de começar esse vídeo, você já sabe que eu tenho que fazer uma extra no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a senitinha, tamo juntos. Esse canal merece um valeu, um pix, se você puder e quiser. Ficamos muito agradecidos. Mas se você não puder é uma coisa nem outra, nós entendemos, mas pedimos encarecidamente algo que é de graça seu, que ajuda demais esse canal. Que é like, deslike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição, lembre-se que nós estamos na luta agora pelos 12 mil inscritos. E se você puder aguentar um pouquinho as propagandas, nós agradecemos, porque isso aumenta o nosso AdSense de todo mês, tá? E o canal tem um patrocínio da plataforma nova, se você quiser comprar algum produtinho que dê no seu bolso, agradecemos se você usar o nosso cupom e outros infoprodutos que estão na descrição desse vídeo. Bom, galera, resumão da história. CIAP divulgou o cronograma, beleza, show de bola e as informações e cerimônia de posse, que eu vou mostrar aqui para vocês, bem aqui, olha. Lembrando, aqui tá liberado e aqui tá liberado. E aqui, olha, o cronograma já está disponível. Lembra que tava fechado? Olha aqui, olha o cronograma. Que bonito, né? Olha só. Publicação da portaria, olha, as condições. Esse dia 24 era o dia para eles terem colocado o nome da galera. Às vezes eu fico me perguntando, galerinha, por que esse pessoal não deixou isso pronto já, né? E divulgasse isso lá em janeiro. Vocês não concordam comigo? Poxa, será que é difícil ter feito isso aqui, lá em janeiro e publicado? E respeitando esses períodos aqui? Porque vocês sabem, o canal acompanhou muito essa luta dos aprovados, dos excedentes. E tem uma questão muito importante no momento de você ir para um outro estado, dar entrada, documentação, se nomear, tomar posse, que chama-se planejamento. Ninguém tem assim uma fada madrinha que fala assim, puh, vai para o Belém, peca passagem e tudo. Em cima da hora, em poucos dias, eu acho que foi uma puta sacanagem, uma desorganização tremenda. Porque se a galera tivesse isso aqui, olha, dia 1º e essa é a portaria, olha, o envio dos documentos, né? A partir de ontem até o dia 6. Aí depois, olha, perícia, conforme eu dispor a CEPLAD, entrega de documentos físicos, olha, físico, data física, né? Entrega de documentos físicos, original cópia, nesse período. Cerimônia de posse, olha, eles mudaram mesmo, eles mudaram para o dia 14, que era dia 15. Entrega da cidade funcional abriu, na unidade onde a pessoa estiver lotada. Cara, eu só posso lamentar, porque isso aqui, isso aqui era para ter sido divulgado em janeiro. Em janeiro, em janeiro, a galera estaria totalmente tranquila, organizada, todo mundo já estaria em Belém. Eu preciso fazer essas críticas, é necessário fazer essas críticas, mesmo porque eu não sou do órgão, né? Mas, muita sacanagem, muita sacanagem mesmo. Enfim, então, o cronograma, o quantitativo por região, está disponível. Ah, nós já tínhamos visto essa parte, o quantitativo por região. A portaria de lotação, também a gente já viu, né? Que é essa aqui, que eles divulgaram. Esse era o mais importante de todos. O link para enviar documento, esse também estava fechado, ó, já está. Aí a pessoa coloca o número de inscrição, o CPF e acessa. Acredito eu que seja isso. Aí o programa de valorização do servidor, que nós já vimos também. Aí, depois, a retificação, a informação aos nomeados para a cerimônia da posse. Isso aqui que é o novo. Olha só. Eles retificaram. Tu imagina a galera que comprou passagem para chegar aqui, enfim. A cerimônia agora não vai ser mais aqui, ó. Ela não vai ser mais já 15. Agora é terça-feira, olha. As 7 horas da manhã, cara. Enfim, aí tem as orientações, né? Os nomeados deverão procurar o representante da secretaria. Para si e para os familiares. Os nomeados e seus convidados deverão entrar pelo portão 3. Os nomeados deverão aguardar na quadra. Os convidados e os nomeados deverão aguardar o início na arquibancada. Os setores não serão disponibilizados no saneamento gratuito. Os documentos deverão ser, deverão se, os nomeados deverão se apresentar. Mas aqui está um erro, cara. Esse se, tá? Na minha humilde opinião, que as pessoas reclamam às vezes quando eu falo. Os nomeados deverão apresentar-se para a cerimônia. Porque esse se está errado. Porque não tem nenhum elemento atrativo aqui. Então, tinha que ser para cá. Na minha humilde opinião, tá? Os trajes, tá aqui. Para o masculino e feminino e para os convidados do esporte fino. Cara, se não fosse esse horário aqui, 7 da manhã, eu confesso que eu iria. Mas, não sei. Não vai dar para poder entrar nesse horário tão cedo. Uma pena. Uma pena. Portaria da publicação aqui, tá aqui. Eles colocaram a portaria, certo? Cerimônia. Limite de vaga disponível por cada unidade. Essa aqui é nova. Olha só, cara. Isso aqui é muito bom. Olha só quantas vagas tem. De redenção. Cetá, o masculino e Santarém. Por região, olha. Marabá, Paroa, Pebas. A cidade nova tem três vagas. Marabá, cremação, triagem. Olha só as vagas aqui, ó. Feminino, 60. Aí, essas são as regiões, né? Guamá, olha. Por região, olha. Araguaia, Araguaia, Carajás, Guajará. Guamá. O Guamá tem muito, cara. Olha, tem bastante. Caeté, Tocantins. Só que eu achei engraçado. Masculino de Abaitetuba. Cametá. E regional de Mocajuba. Três vagas. Quatro e três. Só que são vagas pra quê? Pra homem ou pra mulher? Isso aqui eu não entendi. Ah, tá. Do sexo feminino. Entendi, ó. Do sexo feminino. Ah, é tudo aqui das meninas, ó. É só menina aqui. Ah, entendi. Aí depois vem dos homens. Masculino. Ah, entendi. Tem mais vaga mesmo. Ega vai dar uma boa. Cadê o meu aqui? É, tem muita vaga. Olha. Cametá 28 e Mocajuba 24. A portaria é tal. Ega, cara. Muito top. Olha. Muito top mesmo. Tudo bonitão, né, galera? Ai, que coisa. Eu fico até emocionado agora. Fiquei emocionado porque eles colocaram aqui a disponibilidade do número de vagas. Cara, muito top mesmo. Muito top. Bom, galera. Então, assim, não vou me alongar muito porque eu peguei isso agora e tudo mais. O que é que eu posso dizer pra vocês, meus amores? Que é uma satisfação estar podendo fazer esse vídeo aqui pra vocês. É uma satisfação em poder, em tê-los ajudado. A verdade é essa. Poxa, eu gostaria muito de poder ir lá no evento de vocês, galerinha. Gostaria demais, sabe? Mas, acredito eu que eu não vou poder ir só por conta do quantitativo, né? Só por conta do horário. Desculpa, né? Quantitativo, não. É por conta do horário mesmo. Eu não vou poder ir devido ao horário. Porque vai me complicar um pouquinho. No sentido de que eu não vou ter tempo de chegar nesse horário aí. Mas, eu vou deixar... Eu vou deixar a minha... Meu depoimento aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo... Um vídeo mais depurado. Um vídeo mais conciso. Um vídeo mais... Determinado pra vocês aí. Da galera da CIAP. Porque, infelizmente, eu não vou conseguir participar lá. Mas, eu vou tentar. Eu vou fazer de tudo. Eu vou tentar. Porque... Muito cedo. E, se eu for tarde, eu não vou poder entrar. Acredito eu. Enfim. Se fosse nove horas, ia ser top demais. Mas, enfim. Tá aí. Galerinha, mais uma vez. Olha. Todo o cronograma. E o mais importante. É essa listagem aqui. É esse aqui. Resume tudo. O cronograma. De nomeação. Que todo mundo estava esperando. E, enfim. Já teve retificação. Cadê a retificação? Aqui. Aqui. Teve a retificação. E tá. Mas, o cronograma é esse. Tá certo? Bom. Então, é isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal. Era pra ter feito ontem. Mas, tive uns probleminhas pra fazer o vídeo. Mas, tô fazendo esse vídeo aqui pra informá-los. Até pra galera da segunda e terceira turma acompanhar também. E, acabou que o pessoal da segunda e da terceira turma beneficiaram-se. Porque eles estão mais organizados agora do que a galera da primeira. É. Porque, ah. Ainda falta lançar o cronograma da segunda e o cronograma da terceira nomeação. Ainda tem esse detalhe. No entanto, você já tem mais ou menos que fazer os documentos, exames e uma série de outras cositas. Que vocês vão ter que se programar para nomeação e depois posse. Tudo bem? Então, é isso. Meu nome é Paulo. Canal PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Taca a cintinha. Tamo junto. E, mais uma vez. Felicitações. Parabéns aos aprovados. É isso mesmo. Demorou, demorou, demorou. Obrigado, brigado, brigado. Com razão. Falta de organização da administração. Mas, tá aí. Missão cumprida. Vocês vão ser nomeados. Vão tomar posse. Vão trabalhar. E, não esqueçam. Quando vocês estiverem lá. Mandem um audiozinho para mim. Mande alguma coisa. De texto. Se você não tiver problema com o áudio. Mas, se você tiver, você bota assim. Mandou o áudio. Sintetiza o meu áudio. Tá bom? E, enfim. Depoimentos. Se o canal ajudou. Ou como ajudou. De que forma ajudou. Que eu quero fazer mais vídeo aqui no canal. Para deixar para a galera que vai vir. Porque, esse concurso eu acompanhei. De 2017. Eu não fiz vídeo. Porque eu não tinha canal ainda. Esse não. Então, vai ficar aqui no canal. Então, quem tiver curiosidade. Do próximo concurso da CIAP. Vai acessar os meus vídeos antigos. E pode ter uma dimensão. De como demorou todo esse processo. Porque ficou registrado aqui. Na timeline do canal. Tá certo? É isso, gente. Obrigado. Sucesso. E, mais uma vez. Parabéns aos aprovados. E, sucesso para a gente. Na nossa empreitada concurseira. Que eu dando um passeio. E estou na outra também. Tá certo? Valeu. Sucesso. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.